E aí Começou a partida! É verdade, aqui ninguém vai jogar. Hoje estou em Bragancia, na segunda vez eu estou aqui em Bragancia. Hoje eu vou gravar um vlogzinho porque o meu amigo Rodriguinho, que está a filmar aqui, manda um olho. Salve, salve! Ele é rico, tem fazenda. Vai falar aqui, quem tem fazenda não é rico? É claro! Então é rico. E hoje vamos fazer um tour pela fazendinha da vózinha do Rodriguinho. Vou deixar já de passagem aqui. A voz do Rodrigo é gostosa. É típico de fazenda, tem um... Ai, lão isso, né? Será que... Será que eu vou cair se eu... É, eu vou cair. Deixa o like, inscreva aqui no canal. Vamos tentar voltar com a frequência aqui no canal. Não sei por onde começar, vai. Você que é o dono da casa, por onde começar? Ah... Lago, né? Família, se vocês querem ver o lagozinho, deixa o like. Like, like lá. E tentam mostrar que vocês não são jovens, adolescentes, que só usam drogas. Vocês não sabem nenhuma coisa. Passem alguma mensagem pro pessoal. Eu tenho que trabalhar, tá? Tem que cuidar da saúde mental também. É importante. É importante cuidar da saúde mental, sabe por quê? Ô, vocês tão drogas? Depende. Do quê? Não. Esses são os amigos que eu tenho aqui em Bragancia. Tudo drogas. Ela vai me apresentar a casa. Isso porque o pai não conhece, então o pai é novo nessa casinha. Vai. Tá vendo aqui, ó? É a área. Segundo o Rodrigo, ele disse que a avó dele casou aqui. Aqui, se vocês podem ver, é um carne. As coisas são boas também. Vamos mostrar a hortinha. Aí ali em cima tem pé de tudo que é fruta. Que? Não sei que fruta tem. Limão? Manga? Uva? Quem falou? O dono. Eu esqueci. Tá todo mundo aqui, tá vendo? Aqui é a churrascaria. Não é a churrascaria que se diz? É. Vamos conhecer o nosso churrasqueiro aqui. E a linguiçinha? Sai que horas? Você me diz a linguiçona aí. Sai que horas. Vende o teu pão aí. Vende meu pão. Ó, pão de alho. 5,99. Olha, ele tá fazendo a linguiçinha já. Vou provar. Só com picota, vai. Tem que com picota. Fala que tá ruim. Fala que tá ruim. Fala que tá ruim. Mano, é só pão de alho. Se eu tiver errado. Meu. Obrigado, mano. Isso tá uma merda. Tem aqui uma cara conhecida já. Eu tô ali filmando. Vou colocar ele na thumb assim. Cara grande. Pra mim, Davi. Ontem teve festa. O Lucão bebeu. Usou drogas. Usou tudo. Que não? Eu dormi no carro. Os caras foram me salvar. Falaram pra deixar uma frestinha. Dá pra morrer sem ar no carro? Essa é a questão. Eu sou profissão de não pensar em que você. Eu sou adulto. Passa uma mensagem boa aí. Fiquei meio alargado ontem. Entendeu? Cozinha. Queria, mas ninguém quis. Agora eu quero conhecer o quarto da voz do Rodrigo. Sabe? Eu vim aqui ontem. Esses quadros foram as primeiras coisas que eu olhei. Porque me inspiram a ser alguém melhor. Me inspiram a conseguir alguma coisa boa. Eu não vou mentir pra você. Você que tem um sonho. Não desiste. Aí tem que colocar uma música triste. Tem que ir pra motivar. Sabe quem que é esse? É o Beatle. É o Beatle. Não é o Beatle. O Beatle é ele. Não conheço aquele aí. Eu não conheço aquele. É o Rolling Stone. Quer conhecer? Quer conhecer ele? O Jack? Não. Quer conhecer? Não. Vem cá. Aqui? Eu disse que não. Vocês não acreditam o que que tem aqui. Aqui é um banheirinho. Olha isso. Só tem porcar... Olha quem tá aí. O Caio tá dormindo. Ele só doido. Ele falou. Ah, vamos pra fazendinha. Lá é rock and roll. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Vamos acordar? Dá uma descansadinha antes, né cara? Família. Vou revelar. São que horas? Seis horas da manhã. Já são quatorze horas. Quatorze horas é que horas? Duas horas. É, já são duas horas. Então eu tenho que levantar, talvez. Vamos continuar o nosso tour. Só tá lá na área da churrascaria. E eu vou tentar mostrar aqui os quartos de dentro. Vou fazer uma mini apresentação daqui dentro da casa. Primeiro, você entra e já se debora com a cozinha toda. Ah, e é verdade. Essa casa aqui é da vó do Rodrigo. Inclusive é por isso que tem esse... Esse... Esse ar de última série. Temos a cozinha. Aqui temos a sala. Inclusive o Rodrigo me disse que aqui tinha uma televisão. E a televisão roubar. Vindo pra sala tem dois quartos aqui. Esse quarto. Inclusive acho que o Rodrigo dormiu aqui. Nós temos ido pra esse canto aqui. E agora vou pra esse aqui. Na verdade tem a vista muito mais bonita do que aquele outro canto da churrascaria. Que me dá essa linda vista que eu vou vos mostrar agora. Eu juro. O lago fica lá embaixo. E aqui tem esse lugar aqui. Juro. Eu queria muito viver aqui agora. Eu quero muito ter uma casa aqui. Eu quero muito... Ser rico o suficiente pra ter um lugar assim. Porque faz bem. É um ar bem leve. Vamos fazer aqui aí. Vou descer. Pra hoje mostrar como é que é embaixo. Não, não. Descer aqui embaixo. Eu não desci. É a minha primeira vez a Descer. Tem esse campo de futebol. Tem essa piscina aquática. Tem o sol pedindo a mão aqui. Dá uma achadada aí, Batista. Vai ser impossível você fazer. Porque aqui tá... Sabe? Olha, bota isso lá. Lá na roça. Vamos fazer assim. Lá na roça? Sim. Então roça. Roça. Piru. Passamos a Descer que é pra ver o lago. O lago fica aí embaixo. Seja o meu guia turístico. Vamos desbravar. Aqui ao lado tem um pé de carambola. Ali tem um animal em extinção. Uma criatura estranha. Ali tem outra criatura. Extinta. Aqui tem o Caio. Olha. Esse é um animal estranho. O que que é isso? Pitanga não é não. Caralho. Acho que nem pitanga. Amora, porra. Mas tá tudo verde. Amora? Amora. Aqui ó. Aí ó. Mas tá tudo verde. Aqui é de limão. Mas aqui é amora. Aqui é limão, porra. Isso não é limão. Limão, limão. Moira. É a moira. Isso é tangerina. Você pega aqui ó. Aprendi ó. É uma fruta. Não sei quanto tempo faz que aqui a emergência não tá a chover. Porque aqui acho que precisa d'água assim. Esse negócio. Precisa d'água. Que? Tem mato. Tem bastante mato lá, né mano? Lá onde? Tem angola, porra. Ó o público angolano. Tá vendo? Eles... Eles... Não. Eles pensam que angola é má. Olha o lago. Muito bonito mesmo. Eu nunca pensei que eu ia tipo sentar aqui e apreciar um lago do mundo aí. Um lago aqui. Acho que eu vou passar a frequentar mais lugares assim. Porque ultimamente eu tenho estado muito... Tô pra avisar pra vocês. Tô a fazer terapia. Graças a Deus comecei a fazer terapia. Tá a correr muito bem. E eu recomendo as pessoas também a fazer terapia. Se você não gosta de pessoas, isso também é uma terapia. O Lucão tá aí. O Rodrigo tá aqui. Vai! Vai! Um! Dois! Três! 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 Pronto! Vem! O meu cozinho morreu! Família! Chegou a hora do almoço. Olha o que tem aqui pra pé. O que é isso? Dinagrete? Que que é isso? Arroz, feijão e dinagrete. Tá na hora do almoço. Deita aí. Hã? Deita aí. Esse franguinho tá mais chorrado do que esse. Churrasco de madeira, tá? Não é de carvão não. Igual esses caras de São Paulo fazem. Nossa, a gente só uma raiz. Entendeu? Pega madeira lá no pital. Tô no último dia aqui. Tão os anos preparados pra voltar já pra casa. E todo mundo preparado. Agora tem o matar bicho. Olha o café dele. Ah, eu tô no turismo. Eu tô no turismo não, não. Eu vou sentir saudade dessa vista. Eu vou sentir saudade dessa vista. Olha pra isso. A noite foi um momento bem significativo pra nós. Nós ficamos aqui. Nós fizemos uma fogueira ontem. Ficamos a conversar. Houve choro. Algumas pessoas choraram. Porque tava realmente muito emocionado. Olha só. Avô tá me mostrando as plantações aqui da fazendinha. Né, avô? E aí? Os avôs aqui, além de abacate, banana. Manga. Tem maçã? Tem acerola. Acerola? É. Acerola é que fez aquele filme aí. Cidade de Deus, avô. Acerola é uma frutinha. Isso não é caju? Não. O caju ele tem a castanha. Já tá pronta essa aqui? Essa aqui tá. Essa aqui tá verde. Tá verde? Tá. Tá da mesma cor. Vou provar aqui. Vou provar. Meu Deus! Que ruim. Alixia. Alixia. Alixia é... Alixia é... Alixia é uma frutinha de Natal. Ela é uma frutinha, ela é vermelha e tem uns carocinhos no meio adocicados. Muito gostosa. Ahhhh. Tem o uva. Tem o figo daí. Agora tem uma dúvida. Tipo, a avô disse que tipo, essa fruta dessa árvore aqui, quando tá madura, ela fica preta. Então, aqui é normal comer preto. Olha só, família. Vamos deixar a avô. Agora vamos pra casa, infelizmente. Eu acho que eu vou acabar o vídeo nessa vista aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Agora vamos pra cidade de Bragança. Inclusive, eu tava pensando em fazer um vlog lá na cidade de Bragança. Pra gravar mais vídeos pra vocês. Que agora vai ser mais aí. Pelo da conta que vocês estão gostando muito dos vídeos. Então, muito obrigado por assistirem os vídeos. Deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Para o Brasil. Para Moçambique. Para Santo Amém. Para Portugal. Até amanhã. E... Falou. Tchauzinho. Se inscreve no canal. Deixa o joinha. Ativa a notificação. Meu pau na sua...